E aí galera, olha a vida no futebol né, tegrando a menina, na feira de Catatabira galera, olha. Galera, mais um desembarque na feira de Catatabira. Isso é errado aí, futebol, olha. Hoje dia 20. Aí ó. Isso é errado aí, show de bola. Curta, compartilha, deixa o joinha. Olha, isso é errado aí, show de bola. Ó, Luga, passa pra cá. Vê manguinha, meu padrão. Tem o que pra eu? É, tem o que é desenho bonitinho. Aí é, rapaz. Fecha aí, né? Não sei errado aqui, futebol. É, aí tu faz é, não é? Vou dar o ferro em pique. Vem pra cá. Vem pra cá, vim 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 pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, vim pra cá. Saiu um, sai um, sai tudo Errou, errou, errou Saiu um, sai tudo Passar direto Desembarque da Feira do Gato da Veira, dia 25 de junho de 2023, deserrado aí chegando no Maranhão Descreva, curta, compartilha, deixa o rainha Desenbarque da Feira do Gato da Veira Isso aí Não, Léo da França é de se põe Diretamente da Feira do Gato da Veira, galera Terça-feira, dia 25 de junho Desenbarque da Feira do Gato da Veira Desenbarque da Feira do Gato da Veira Desenbarque da Feira do Gato da Veira Está sem paiola, sókes E aí, é bonita. O que é errado é o copo de louco. Aí, ó. É bonito. O que é errado é o meu. Acho que é só me zerimar. Aí, ó. Coisa com uma cartilha. Beleza? Aí, ó. Tá errado é tudo espantado, né? O copo de luxo, ó. Olha ele saindo. É, ó. Aí, ó. É, ó. É, ó. Ó, ó. Aí, ó. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ficado o boito e pega, pade. Não sei nada, então diga o estalera também, né? Uhuuu! Vai! Vai! Ué! Vai! Vai! Dois! Dois! Vai! Uhuuu! Uhuuu! Vai! Uhuuu! Ainda continua! Uhuuu! 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 Diz errado a to... Diz errado a to... Diz errado a to... Amém. Olha aí como é bonito o bicho. É isso aí galera, curta, compartilha, deixa o joinha. Toma esse papo. Vamos lá. Está desembarcando. Becerra alinhando a loja. Fiz errado em top de luxo. Está rindo mais. Descreva, curta, compartilha, deixa o joinha. Olha aí, olha. Fui bola, né? Vamos lá galera. Saiu tudo? Está no merda. Vamos errar no meló aí. Fui bola. Feira de gastaria, galera. Dia 25 de junho de 2023. O canal é o Darfan 150. Ferrada do campo. Está se empaiolando aqui. Fui bola. Vai, vai. Olha aí. A gente se empaiolando. É, né? Fiz errada bonita do gato disponível amanhã, galera, aqui na feira do gato. A quarta-feira, beleza? Tá, vira, Pernambuco. Fiz errada só, então. Vamos lá. Vem cá! Não! Vamos fazer em 40, nós servei com os pagamentos? Não é sargento de pagamento? Não é sargento de pagamento?